Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar pra vocês as 6 principais dúvidas que todo mundo me pergunta a respeito de vacina, tá? Eu anotei aqui na minha pauta bonita, aposto que ninguém vai conseguir ler nada, mas é o seguinte, ó Quanto tempo que eu devo dar vacina no meu cachorro filhote, tá? Adotei o filhote, ganhei, comprei, né? Com quanto tempo eu consigo, eu devo iniciar as vacinas? Essa é a primeira pergunta Segunda pergunta, meu cão é adulto, ele precisa de vacina? Gente, as pessoas me perguntam muito isso, tá? Ah, vacinei quando era filhote, então não preciso mais, né? Vou falar sobre isso também Terceiro ponto, achei um cachorro na rua, ou adotei um cachorro adulto, ou ah, vou ficar com esse cachorro aqui Não sei o histórico dele de vacinação anterior, vacino, não vacino, como que funciona, né? Pergunta número 4, nem eu entendo a minha letra, um minuto, ah é Meu cachorro já pegou uma virose e já sarou, então eu preciso vacinar ou agora não preciso mais vacinar? Como que funciona? Vou falar isso também, que sempre o pessoal me pergunta muito Meu cachorro já é velhinho, né? Passou de 10, 11 anos, ou bem velhinho aí, 14, 15 anos Ele precisa de vacina? E a outra pergunta é o seguinte, meu cachorro, é muito comum isso daí, né? Meu cachorro tá doente, né? Então agora posso vacinar, devo vacinar, né? Como que funciona? Então vamos lá, gente Pra quem tá vendo o vídeo pela primeira vez, meu nome é Therita Portugal, sou médica veterinária Fiz esse canal especialmente aí pra tirar as dúvidas de vocês, tá? Então se vocês têm alguma dessas dúvidas, assista até o final, que isso ajuda também no crescimento do canal Quem gostar do vídeo, dê um joinha, quem tiver dúvida, deixa embaixo, que às vezes eu não falo tudo no vídeo, né? Então eu passo e respondo assim que possível E quem quiser também compartilhar, ou sabe de alguém que tá querendo tirar essas dúvidas Compartilha, que isso ajuda muito também, tá bom? Então vamos lá, gente, com quanto tempo de vacina Quanto tempo de vacina? Com quanto tempo de vida eu devo vacinar o meu animal, né? Então assim, o cachorrinho tá filhotinho, a partir de 45 dias você deve iniciar a primeira vacina, tá? Ah, mas meu cachorro tem 70 e nunca tomou vacina, e agora? Faz a vacina, gente, inicia com 70 dias Ah, mas não vai fazer mal? Não, qual que é a diferença de iniciar com, sei lá, com 3 meses a primeira vacina? É que antes desse período, tá? Você teve muita sorte aí dele não pegar nenhuma virose Então você correu o risco dessa janela de susceptibilidade Ficou suscetível a pegar virose nesse período Além de que você vai demorar mais tempo, né? Porque não é só uma dose de vacina, que nem eu falo no outro vídeo sobre vacinas também Que você tem que ter mais, dar mais vacinas, né? Com intervalo de 21 dias, até ele tá completamente imunizado, tá? Então o ideal, pegou ele filhotinho, com quantos dias? Iniciar com 45 dias você vai poder fazer a óctupla ou a déctupla Existe também a vacina PUP, que você pode iniciar também com 30 dias, tá? Se você quer vacinar ele mais rápido ainda, então com 30 dias você pode iniciar a PUP Que aí ela vai proteger só contra duas viroses, tá? Que é a parvovirose e a sinomose E se não, começa com 45 dias de vida Meu cachorro adulto, você precisa vacinar, né? Porque muita gente acha que vacina quando é filhote Vacina quando... e nunca mais precisa vacinar Não, gente! Essas vacinas V8, V10 e a raiva, né? Antirrábica também Elas vão dar imunidade pra aproximadamente um ano Tirando a fração de leptospirose Que ela é inclusa na V10 ou na V8 Que a leptospira, ela vai dar imunidade pra 6 meses só Então o que é o mais ideal, na verdade, né? Você fazer essa vacina a cada 6 meses Mas a gente tem o hábito de fazer a cada 1 ano Então 1 ano ela vai dar proteção pra parvovirose, pra sinomose Pra todas as outras doenças ali que tá na V10 A raiva também, é uma dose e depois só depois de 1 ano Depois de 1 ano, gente, as taxas de anticorpos vão cair Então você vai ter que fazer o reforço anual Depois da última vacina, conta 1 ano e vacina Aqueles lugares que são endêmicos, né? Eu, né? Talita, Portugal Indico fazer endêmico pra leptospirose A pessoa mora num sítio, tem muito contato com o rato, né? O que tá acontecendo aí? Toca aí Tem muito contato com o rato, né? Então assim, eu recomendo fazer a cada 6 meses Antigamente tinha uma vacina que era a fração de leptospira separada Hoje, pelo menos eu não tô encontrando mais essa vacina pra comprar Então a gente faz a V8 ou a V10 Que já tem as frações de leptospirose ali, né? E a cada 6 meses o animal tá vacinado 3. Achei um cão e não sei o histórico de vacinação dele E agora? E se eu fizer a vacina ele vai morrer? Não, gente, não vai Tá? Já tem vacina O cachorro já tem vacina, não tem problema Faça de novo O cachorro é adulto, né? Eu recomendo sempre fazer uma dose da V8 ou da V10 E uma dose da Rábica Depois de 21 dias você faz um reforço da V8 e da V10 A Rábica é uma dose só e depois todo ano repete E a outra duas doses Uma dose, depois de 21 dias mais uma E depois faça elas anuais Isso eu tô falando das principais vacinas, tá? Que são as vacinas Aquelas que são vitais mesmo pro animal, né? Que é a V10 e a Rábica Existem mais outras duas vacinas Que é a vacina pra giardia E a vacina pra pneumonia Que é aquela pneumonia dog pra tosse dos canis Não que não seja importante Eu sempre recomendo vacinar, né? Mas porém não é todo mundo que faz essas duas vacinas Geralmente as pessoas fazem Quando o animal pega a primeira vez Vê o trabalho que dá O quanto que o animal sofre pra recuperar E aí depois acaba fazendo, tá? Essas vacinas também, gente Todo ano tem que fazer uma dose de reforço Se você acabar fazendo Outra pergunta era Ah é, meu cachorro já pegou a perva virose Então não preciso mais vacinar Ou pegou a sinomose Não preciso mais vacinar Não, gente Claro que tem que fazer a vacina A partir do momento que o animal pegou a virose Recuperou aquela virose Algumas, por exemplo Que nem parvovirose Ele realmente pode ter imunidade pro resto da vida Né? Mas as outras doenças Ele não vai ter imunidade Então você tem que Do mesmo jeito Continuar fazendo a vacina Porque vai proteger contra outras viroses Né? Então ele não vai pegar aquela Talvez por um período Porque ele já atingiu O nível de anticorpos Mas as outras doenças Ele vai acabar pegando Então tem que continuar vacinando sim Tá? A outra pergunta é Ah é, o cachorro é velhinho Gente, isso é muito comum Né? A pessoa chega no consultório E fala assim Não, não vacino mais Ele já é velho Gente, animal velho Né? O idoso Ele tem que tomar a vacina Do mesmo jeito A vacina não vai causar doença Não vai deixar ele doente Né? Então essas vacinas importadas A reação dela é bem pequenininha E ela vai dar imunidade Porque o animal mais velho Ele tá aceitível também Ele vai pegar a doença do mesmo jeito Ou até mais, né? Porque a imunidade dele é mais baixa Então o animal velhinho Tem que vacinar sim Eu recomendo, tá? A outra pergunta é Meu cachorro já tá doente Posso vacinar? Muita gente A gente vem pra vacina Marca a vacina no consultório E vem com o cachorro doente Ou às vezes com sintoma de virose Alguma outra coisa Pra fazer a vacina Porque tá com medo de ser virose Gente, cachorro doente Com febre não se vacina Ah, mas a vacina vai causar doença Não, a vacina não vai causar doença Mas a vacina vai causar uma febre E vai debilitar ainda mais o animal Então o cachorro doente Não se vacina Tá? Mesmo que seja Uma doença bem simplesinha Sei lá, uma otite Uma infecção de ouvido O cachorro tá com febre Não se vacina Né? Porque a vacina Ela já vai causar uma febre mesmo Na hora da aplicação E aí você vai ficar na dúvida Se o cachorro tá piorando Não tá Se é vacina Ou se não é A doença transmitida através Da picada do carrapato É muito comum Às vezes a pessoa tá No meio do tratamento No início do tratamento Ah, mas a vacina vai vencer Ou venceu Eu quero fazer as vacinas Se o animal tiver debilitado Tiver com a imunidade baixa Às vezes tá com anemia A maioria das vezes No caso da doença do carrapato Também falo do doença do carrapato No outro vídeo Tá debilitado Não adianta fazer a vacina Porque ele não vai conseguir Produzir os níveis de anticorpos Suficientes Pra deixar aí A imunidade por um ano Então gente Cachorro doente Ou gato doente Não se vacina Tá Espera recuperar Recuperou? Perfeito Faça a vacinação E aqueles casos Que tá com a imunidade mais baixa Tá fazendo uma quimioterapia Aí esses daí Eu recomendo Se for fazer a vacina depois Que dá uma melhorada Estiver estabilizado Fazer pelo menos Duas doses de vacina Faz uma E repete depois de 21 dias De novo Né Pro animal ter imunidade Aí pra um ano Tranquilo gente Muito obrigado Não esqueça de deixar um like Dúvidas Deixem embaixo Muito obrigado Mesmo Deus abençoe E até o próximo vídeo Quem vai ganhar biscoito? Tchau